Já estamos aí, já encaminhando para a reta final do mês de setembro e por falar no mês de setembro, várias campanhas acontecendo, temos a campanha Setembro Amarelo, essa é a semana também nacional do trânsito, de conscientização no trânsito e aqui em Cabeceiras também está acontecendo a campanha de vacinação de cães e gatos. Aqui comigo a Regina Justo, que é a coordenadora da atenção básica de saúde aqui do nosso município, Pedro Abadia também faz parte aí da área da saúde. Vamos falar então aqui com a equipe que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse dia D, o dia de vacinação de cães e gatos. Cumprimentos aqui da Regina, bom dia Regina, bem-vinda aqui novamente aqui aos estúdios. Bom dia Bruno, bom dia. Puxa o microfone para a gente só um pouquinho. Puxa a gente da Interativa FM. Isso, esse bichinho é meio danado, né? Pedro Abadia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Interativa. Também mais uma vez para bater um papo com a sociedade, né? Bom, Regina, a campanha de vacinação amanhã, dia D, como vai funcionar a programação do dia D de vacinação de cães e gatos? Sim, lembrando que nós já fizemos a campanha na zona rural, tá? Então nós andamos aí em todas as localidades da zona rural, vacinando nossos cães e os gatos. E da campanha de zona rural já foi encerrada. E agora amanhã é o dia da campanha de zona urbana. É o dia D, é o dia municipal de vacinação de cães e gatos. Nós vamos ter três pontos aqui na cidade. Um é lá no Setor Enes, na quadra de esporte do Setor Enes. O outro é no cemitério. E o outro é na academia de saúde. Então a gente pede para que os proprietários levem seus bichinhos de estimação, seu gato, seu cão, para vacinar. Lembrando que tem que levar o cartão de vacina do animal. E lembrando também que não deixar a criança levar, conduzir o animal. Porque chega lá, junta com os outros cachorros, eles ficam agressivos. Às vezes as crianças não conseguem segurar. Então a gente pede que um adulto leve seu cão. É muito importante, né? Porque faz parte também do convívio familiar ter que colocar a criança para ter responsabilidade sobre os animais. Mas em questão desse tipo de vacina, onde vai ter muitos animais juntos, cães e gatos, né? Sim. Então é importante que um responsável adulto esteja acompanhando, né? E pode acontecer um acidente, né? Às vezes o cão é manso e dócil, mas quando junta com outros, fica nervoso, pode morder, pode fugir, ser atropelado por um carro, né? Então a gente pede que o adulto leve seus bichinhos. Há uma recomendação para o uso de uma focinheira, dependendo do animal? Sim, se o animal for bravo, né? E morder, porque tem cão que é extremamente agressivo, bravo. Então tem que levar com a focinheira. Isso é até importante também para os profissionais, né? Que vão vacinar, às vezes o dono não consegue segurar e o animal avança para cima do profissional. E sempre fica com medo, né? Da agulha sempre, o mais mansinho que seja, ainda agride o vacinador. Não, para você ver que não é só os seres humanos que têm medo das agulhas, né? Os animais também. Tudo que agride, né, Bruno? Sente ali na pele, né? Mas é importante que todos levem, porque a raiva, ela é uma das principais causas de morte, né? É puro animal. Então a gente pede, e o único meio de evitar isso é a vacinação. Então a gente pede que leve seus bichinhos para vacinar e vai ser só amanhã. Se não levar amanhã, acabou. Não vai vacinar mais esse ano. Gratuito, né? Gratuito. Tem essa vacina também na rede particular? Tem, tem na rede particular. Aí o cidadão vai ter que desembolsar para evitar que o seu animal sofra, né? Sim. Com a doença e também possa transmitir para os seres humanos, né? Uhum. Bom, há casos aqui no Brasil já recentes sobre essa transmissão da raiva? Não, não tem casos, não, graças a Deus. Havia uma suspeita, né, um tempo atrás. Sim, mas graças a Deus está controlado. Por quê? Porque está acontecendo as campanhas de vacinação e quem tem seu cachorro, seu gato, ama ele. Então leva para vacinar, né? E as vacinas sempre em dias e isso é bom para manter aí e evitar as doenças, né? Ô Regina, essa vacina, ela não fica disponível na unidade? Não, ela não é vacina de rotina. É só específica para a campanha? Específica para a campanha. Ela é anual. Ela não pode ficar armazenada assim para o diário? Não, não. Só para a campanha? Só para a campanha. Então é importante aí o cidadão ficar atento sobre essa questão, né? É igual você falou, se não levar amanhã para vacinar de graça no público, depois tem que comprar a vacina para vacinar seu pet. E ela gira em torno de quanto aí o valor dessa vacina? Eu não sei te falar, Bruno. Pedro Badia, ele está ali já... R$2,00 e R$2,00 e pouco a dose. A dose, né? Baratinho. Barato, né? Barato. Barato que pode custar caro, né? Pode custar caro. Se o cidadão, às vezes, não foi levar para a campanha e esquece de levar o animal para vacinar, até no particular. Consequentemente, né? A campanha serve de um alerta, né? É melhor gostar de graça porque a vacina comprada é o seguinte, ela vem um frasco com 25 doses, precisa de inscrição, você tem que provar que você tem dom de terra, tem carta, tem registro lá, né? Para poder você conseguir comprar a vacina. Então, ao contrário, você comprar na inscrição de alguém, entendeu? Na Capua, lá em Tone, você precisa de ter esses... Essa inscrição. É, a inscrição, né? Para poder você conseguir comprar. Você não chega lá e compra uma dosinha lá, separadamente ali, não só. Aí você tem que comprar o frasco todo e perder o resto das doses. Então, se tem de graça, por que não ir lá vacinar, né? Lembrando que esse valor é dose, né? Não é frasco. Esse valor que você falou é dose, não é frasco. Ele só vende ele e o frasco. É, e o frasco nosso é de 25 doses. Nossa, então se o cara for comprar no particular ali, 25 doses, se tiver um animal restante, ele vai descartar. Eu não sei se lá no particular são só de 25 doses, né? Mas eu acredito que seja. Eu faço isso, eu vou comprar uma dose lá, aí é cento e poucos reais o frasco. E lembrando, Bruno, que raiva, doença da raiva, é uma utilidade pública, de saúde pública. Então, a gente precisa ter essa consciência. Ah, não vou vacinar meu cachorro, não. Aqui não está tendo raiva. Se ele contaminar, ele contamina os demais e contamina os moradores, os donos. E raiva não tem cura, não. Aí pode estar surgindo aí um surto. E não tem cura. Lembrando que raiva mata. Raiva, ela é uma doença que... Ela começa, o cachorro morde, a transmissão é para o cachorro contaminado. Não só o cachorro que transmite, gato, cavalo, roedores, mocego, né? Nós temos dois tipos de mocego, né? O vegetariano, que é o que alimenta com seiva de frutas, e o que alimenta de sangue, né? E o que alimenta de sangue, ele contamina, né? Então, quando o cachorro está com o vírus da raiva e morde uma pessoa, aquele vírus entra ali naquela mordida e vai disseminando no corpo, até atingir o cérebro, né? Onde que ele aloja e a pessoa vai a óbito. Não tem cura, né? Então, é isso aí, galera. É muito importante. Vamos aqui frisar, então, né, Regina? O horário, o dia, os pontos de vacinação. É amanhã, de 8 às 17 horas, tá? Nesses três pontos que eu falei. Quadra de esporte do setor Enes, cemitério e academia de saúde. Então, nós não temos intervalo para o almoço. A gente fica seguido, trabalha período integral. Pode levar seu cachorro e seu gato para vacinar. Bom, Pedro Abadia, quais são as informações que você pode passar aí para a nossa comunidade, para a população, referente aí ao que Regina já disse, né, ressaltou, sobre a vacinação? É, como a Regina falou, a importância da vacinação é muito grande. Às vezes, a sociedade, né, a maioria da sociedade, talvez, não acredita ou não sabe a importância dessa vacina canina, entendeu? Porque a gente trabalha há muitos anos aí nas campanhas e a gente vê a deficiência, né, assim, não chega aquele volume de cachorro nos pontos como deveria chegar pelo tanto de cachorro que a gente vê por aí, né? Cabeceiras hoje tem pessoas aí criador de cachorro que tem até 15, 20 cachorro, né, criando dentro de casa ou dentro do seu lote e, às vezes, esses cachorros não aparecem nos pontos para vacinar, né, tirando dos cachorros vadios de rua que não tem ninguém para levar. Também é um perigo constante que nós temos dentro da sociedade, essa questão, né, mas vamos buscar força para poder resolver esses problemas. Bom, sobre ainda os cachorros aí soltos nas ruas, como é que vocês vão lidar com essa situação, né? É, eu já busquei conhecimento em Goiânia, lá com os órgãos responsáveis, né, e as respostas são as mesmas. Por enquanto, não tem nada a fazer. Eles vêm de Goiânia aqui para atender um caso, tipo assim, um cachorro mordeu uma pessoa, suspeito de raiva, está tendo um caso no município, ou uma doença contagiosa, eles vão resolver aquele problema, mas os demais problemas não estão nem importando, não estão nem aí para isso. O município tem que achar os caminhos e as suas armas para resolver o problema, ao qual nós não podemos matar um cachorro, que é proibido. Não tem para onde levar, não tem como fazer nada. A única solução que eu vejo são cada criadores de animais resolver o seu problema, criar o seu cachorro dentro do seu lote, tratado, vacinado, cuidado, não deixar procriar, entendeu, e evitar. Não, eles fazem é soltar na rua e deixa a procriação aumentar exageradamente, sem cuidados. E nós temos muitos casos de pessoas agredidas por cachorro de rua, que chega lá para a gente atender, muitos. Bom, é uma situação que, assim, eu observo o nosso estado vizinho, Minas, né, as cidades mais próximas aqui, então já, o estado já dá mais apoio em questão aos animais soltos. Eles têm uma equipe lá, uma parceria, que tem um veículo que faz a castração móvel, né, inclusive já ocorriam algumas edições em Buritis, recente. Lá em Buritis eles criaram um canil, né, próprio para esses animais soltos, assim, com apoio também do estado. Então aqui o que falta também é o apoio do estado, o incentivo para que isso se concretize, né. É o que você está dizendo aí, Pedro, no estado não tem um órgão, uma ação mais eficaz para esses tipos de animais soltos nas ruas. Até Brasília, eu estive lá na Zona Norte de Brasília, eu estive lá conversar com a diretora lá da Zona Norte, conversei com ela, mandava, se não me engano, de Nadir, e ela falou que eles não estão dando conta de cuidar de Brasília, do DF. E aqui nós temos que procurar Goiânia, entendeu? Aí foi quando eu busquei conhecimento, busquei a parceria, né, e eles dão a mesma resposta, entendeu? Agora, sorologia e castração, há como a gente fazer uma programação, depende da administração aí, fazer uma programação e trazer os profissionais para fazer, serve-se, tem como fazer, entendeu? É uma maneira também de diminuir o aumento. O NAI, eles criaram a Zona Norte do NAI, realmente estava funcionando uma gracinha, 100%. Eu até ia lá na época, o LJ não estava funcionando na época, ia lá buscar parceria também. Aí logo eles também parou. O órgão de defesa dos animais foi lá e embargou lá, não sei o motivo, e parou. Funcionar o NAI. Agora, sobre a questão aí que você perguntou, sobre a raiva aí, né, a gente observa um cão, um gato, né, seja um animal, como a Regina falou, um cavalo, uma vaca. É o seguinte, se você tem seu cachorro em casa, né, e ele começar ali a latir rouco, não alimentar, deixar de reconhecer o dono, né, os olhos vermelhos, o olho vermelho, babando, agressivo, agressivo, tudo isso é suspeita de raiva. Suspeita da raiva. Então, quando isso acontecer, você, primeiro passo, você já tem que colocar esse animal em um lugar seguro, seja um canil, ou você, com todos os cuidados, você não ser ofendido, do marrar ele, procurar a equipe da saúde. Porque o animal, com raiva, como a Regina falou, é muito perigoso. Eu fiz um curso, uma vez, em Goiânia, sobre a raiva humana e animal, e eles nos explicaram um caso que teve de raiva, na época, né, eles mostrou a filmagem para a gente lá no curso. Um cachorro, de seis meses, ainda estava novo, dentro de casa, não era vacinado, brincando com o dono, ranhou uma pessoa ali, da casa, e ele não deu importância para aquilo. Com seis meses, o vírus chegou no cérebro da pessoa, porque o vírus da raiva, ele é muito lento, depende do lugar que for ofendido, ele vai bem devagarzinho até chegar no cérebro. Chegou no cérebro, já era, acabou, não tem mais recurso. Se ele tiver ainda, né, reagindo no corpo, ainda ali, na corrente sanguínea, né, talvez um coquetel pode matar, mas se ele chegar no cérebro, acabou, não tem mais jeito. E um ser humano, com raiva, não queira ver, vira bicho, vira fera, entendeu? Ele é preso no local, seguro, até a morte, não tem como. Mas, se isso acontecer, né, esses suspeitos aí, né, procurar a equipe da saúde imediatamente, né, para a gente poder tomar as providências e ver o que deve ser feito com maior segurança, né? Ô Bruno, sim, Regina. Lembrando aqui que o animal acima de três meses, tá, ele pode ser vacinado. Então, há quanto tempo que eu vacino, meu cachorro é um filhote, eu vacino, é, três meses de vida já vacina, tá? É, cachorras prenhas vacina, amamentando vacina, tá? A gente só não vacina aqueles que estão doentes, né, a gente não sabe qual é a doença, então a gente não pode vacinar, né, aqueles que estão debilitados, desnutridos, aí não vacina, mas os demais todos tomam a vacina. E lembrando também que, igual aí tem gente aqui que tem um canil em casa, muitos cachorros, e a equipe vai passar para vacinar nas casas desses proprietários. Lá amanhã, ah, eu não consigo trazer meu cachorro porque ele é grande, nós vamos nas casas vacinar, mas são só esses casos. porque tem gente que lá não dá quanto eu trazer meu cachorro não, ele é grande, quando a gente chega lá para vacinar é um pincher. Embora um pincher também é um cachorrinho terrível, né? Só que nós não temos equipe e nem tempo para disponibilizar para ir de casa em casa vacinar, não. Tá? Então fazer o impossível para que leve seu cão para vacinar. Muito bem, então, só reforçando aqui, pessoal, amanhã, dia D, 22 de setembro, das 8 às 17 horas, das 8 da manhã e 5 da tarde, na quadra do Setor Enes Machado, no cemitério, ali no Setor Mariano e Redenção, na Academia da Saúde, leva aí seu animal de estimação para tomar a vacina. Mais alguma informação referente aí aos animais, cães e gatos? Regina falou, mas eu vou dar mais uma fritada aqui, que nós vamos estar lá vacinando os cães. Todo ano acontece, as pessoas sempre, os pais estão trabalhando, mãe, pai ali, sempre, às vezes, vai criança levar o cão lá no ponto e chega lá o próprio dono do animal, que é uma criancinha ali, um rapazinho, uma mocinha, e quando chega lá no ponto, o cachorro muda o comportamento. Ele chega lá, tem muitos cachorros no ponto, ele começa a ficar nervoso. Estressado, né? E o próprio dono do cachorro fica com medo do cachorro. É. Ele tem medo de segurar, é mobilizar o cachorro para ele poder vacinar. Aí ele quer que você mobilize o cachorro. Como é que você vai mobilizar um cachorro e você mesmo mobilizar e vacinar? Sempre que o cachorro, até o dono dele está estranhando. Então, vá uma pessoa de adulto, uma pessoa que consegue dominar a situação. Nós estamos lá para vacinar o cão, não segurar o cachorro. Eu já fui ofendido mais de cinco vezes, já fui mordido mais de cinco vezes tentando segurar o cachorro para os outros. Hoje eu não seguro mais, eu faço a vacina, mas eu não seguro mais. Se a pessoa não conseguir mobilizar, ele vai voltar para trás para vacinar o cachorro. É, bem lembrado. Bom, é isso aí, Regina? É isso, Bruno, e a gente pede para que todos compareçam amanhã, porque a gente tenha um dia bem produtivo, que vacina nossos animais para ficar tudo certinho. Muito bom. Olha, agora são 10h56, Regina e Pedro, muito obrigado pelas informações. Regina, nesse calorão eu ia recomendar beber bastante água, né? Sim. E a gente falando aqui sobre os animais, uma dica também para quem tem esse animal de estimação, na hora de fazer as caminhadas não sair com eles aí nesse sol porque os pezinhos tadinhos machucam, né? o bicho é igual a gente, né? O sol é... É para todos? É para todos, não é só para o humano, né? Igual você está falando, as patinhas, nas calçadas quentes, o tempo muito seca, a umidade muito baixa, né? O bichinho também sente sede e falta de ar e tudo, então evitar mesmo, né? E nós humanos hidratar e ficar mais em casa, evitar de sair no sol e tomar bastante água. Então, nesse caso aí seria importante o pessoal procurar mais cedo, né? Os pontos de vacinação, né? Pela manhã, muito melhor. Bem melhor. Até agiliza o trabalho de vocês, né? E como nós temos três pontos, é bem distribuído na cidade, então não fica longe para ninguém, né? O setor Enes vai lá na quadra, os pessoal ali da X, o setor Mariano vai no cemitério e o pessoal aqui da Redenção, Nova República, centro, vai na academia. Eu acho que ficou bem distribuído, né? Com certeza. Outra coisa, Bruno, antes de terminar aqui, é sobre a questão de vacinas, né? Canina. Essa nós estamos recomendando, né? É de graça, está aí, todo ano acontece, mas os proprietários de animais têm que saber que o cão não precisa só da vacina canina, que tem outras vacinas necessárias, depende da idade do cachorro. A parvavirose, por exemplo, são três doses, né? A partir dos três meses, tem que aplicar no cachorro. E essa doença, dessa vacina aí, ela causa o quê? Já errega. E já pode causar ali uma morte rápida do animal também? É, rápida. A parvavirose, ele vem a vomitar, cobrar sangue, essas coisas, e morre. Não tem como escapar, a não ser que você interne o cachorro numa clínica com tratamento adequado, mas ao contrário, morte. Ô Bruno, lembrando também que nós não distribuímos vacina em seringa para levar para casa não. Ah, me dá uma dose aí que eu mesmo faço no meu cão. É proibido, tá? Não vamos dar, não adianta pedir. Ah, vou levar a caixinha para eu trazer a vacina. Não vai levar porque nós não vamos distribuir vacina dessa forma. Tá? Porque é proibido, porque tem a técnica certa de aplicar a vacina. tem a reação da vacina, tem tudo. Aí a pessoa leiga vai, não, eu sou acostumada a vacinar a vacina, o cão morre, e aí? Assim como qualquer outra vacina. Ou contamina, assim como qualquer outra vacina, porque a gente não libera a vacina para vacinar a criança em casa. É verdade. Até pela temperatura, né, Regina? Pega a temperatura até da sua própria mão. Você pegou ali na vacina, você pode... Já degenera a vacina. Aí você aplica, você pensa que está vacinado. O cachorro vai e dói daí até você explicar isso, meu amigo. Pelo contrário, pode estar contaminando, né? Sim. Mudando o estágio. Com certeza. E também tem contaminação de aplicação, técnica errada de aplicação, aplica no músculo, vai dar um problema ali na musculatura do cachorro. Então tem toda uma técnica, não é qualquer pessoa que aplica a vacina no cachorro. Tanto é que nós temos nossos vacinadores capacitados para isso. Para isso. Bom, mandar um abraço aqui para a Simone lá na Malharia Cabeceiras. A gente estava falando aqui sobre os animais soltos nas ruas. Ela até disse aqui a arma, a maior arma sobre animais de rua é a castração. Ela disse aqui. É uma das possibilidades, né? Mas o Pedro aqui até citou a questão dos direitos dos animais, da proteção dos animais na IUNAI, que acabou abargando algumas ações nesse sentido. Porque tem que ser tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. Bom, Regina e Pedro Abadil, muito obrigado pelas informações. Espaço aqui aberto sempre que vocês precisarem para poder falar sobre saúde, tanto animal quanto também pessoal. O Ilka Gonçalves tem ali alguma informação para passar? Pode chegar aí perto do microfone. Quero saber referente aos cachorros soltos na rua. É o que a gente estava abordando aqui sobre os cachorros? Falando que eu quero vir aqui em outro momento para a gente falar do Outubro Rosa, tá? Ah, sim. Aí nós vamos marcar, agendar, vou agendar com vocês de que puder para a gente falar aí do evento Outubro Rosa. Muito bem. Um abraço aí, Pedro Abadil, firme e forte. Também só quero agradecer vocês aí pelo apoio, né? Que tem sempre dado para nós aí, da saúde, público e também nos trabalhos que vem feito aí, né? E pode contar com a gente também e também para somar com vocês, tá bom? Sim. E agradeço a vocês. Muito bem. Valeu, Regina. Obrigado pela presença. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos os ouvintes pela paciência de nos ouvir, tá? E contamos com a participação de todos amanhã lá na campanha da Vacina Canina. Muito bom. Você que perdeu alguma informação da entrevista, daqui a pouquinho vai estar disponível para você lá no nosso canal no YouTube para você conferir. Foi o Cultural!